Prontos pra uma sequência frenética, não vai deixar passar nada, hein? Então vamos lá. Abril começa cheio de novidades. No GNT vamos conhecer o universo dos evangélicos. Às vezes é aquele momento assim, que eu falo assim, Deus fala comigo e vem um sopro. Acompanhar Giovanni Ubank e Fê Paes Leme no comando do Quem Não Pode Se Sacode. Vê o Papo de Segunda retornar com uma nova temporada. Minha gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse papo bom da p***. E seguir com episódios inéditos de Que Seja Doce e Que História É Essa Porchada. No Viva temos estreia de um novelão. Eu não fico, não vou poder ser, nem morto. E ó, se prepare pra grandes aventuras no modo viagem. A gente tá pegando a força dos nossos ancestrais. No clube, a molecada se diverte. Tem DPA. Nós precisamos de investigar. Acampamento de Magia pra Jovens Bruxos. E a estreia de Pokémon. Eu escolho você. E aí, tem mais um tempinho pra novidade? O canal OFF traz histórias pra se inspirar. Reality, humor, música e muita diversão, você encontra no Multishow. E pra fechar, a gente pede bis. Aproveite esses e muitos outros conteúdos nos nossos canais. Aproveite esses e muitos outros conteúdos nos nossos canais. aoço.